O que é isso, o bot do vídeo aí, que tava sendo feito na série, o que tivemos fazendo aqui de energia, queda de energia, vamos continuar a gameplay da onde nós paramos aqui, Sword Park of Stood. E aí, galera, beleza? Vamos que vamos que... O que é isso, o bot do vídeo? O que é isso, o bot do vídeo? O que é isso, o bot do vídeo? 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 Então vamos indo para cá. Nada. Beleza. A flauta. Olha a hora de poncheiro Bill. Vamos passar aqui. Beleza. Você conseguiu. 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 Bom. Completamos aqui. Qual mensagem de Jimmy? Vamos dar uma olhada aqui galera. O que a gente vai ter que fazer? Hoje tem essa aliança. E para o norte. Ainda temos uma criança. Farei três apresentações para a noite de burros sorridentes. A partir da semana que vem. Confira os pedacinhos do meu show. Enquieta. O que você acha da ideia de distinguir conselho municipal? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Bom. Missões um tempo. Atravessa a floresta perdida. Mas como é que eu vou atravessar essa floresta perdida? Cominacia. Escola. Igreja. Centro Comunitário. Escola. 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 Escola do Jimmy. Você. Você é o guarda. Você é o guarda. Então o guarda deve estar aqui. Tempo. Suas Percy. Achoaram mais um. Estoubando ou incompleto de reven approach. Um grande maus. Um grande maus. O grande maus. Um grande maus pra cima. Ok? A CIDADE NO BRASIL Eu consegui matar ele A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí ai 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 eu vou ter uma violência Não! Aham, mas isso é muito bom. Para nós! Ok. Estou louco, irmão! Por sua escola! Estou feliz! Estou feliz! Por sua escola! O que é isso? O que é isso? O que eu fiz foi perguntar ao guarda sobre as gorditas e ele me colocou em um choco, Jesus! Vem um dia mais quieto, eu vou te levar em um passeio. Eu vou te levar em um passeio. Eu vou te levar em um passeio. Vem um passeio mais um dia, eu vou te levar em um passeio. Ei, filho, eu vou te levar em um passeio e me levar em um passeio. Eu me espere que Robert Stomper tinha um pouco de anos no seu sentimento. Mas você tem o passeio. Obrigado. Agora finalmente eu posso ir para ver um Disneyland que não foi preso em um choco. Vem daqui e deixe-me de lado, pervert. O que é? Vem um dia mais quieto, eu vou te levar em um passeio. Você não fala, hein? Eu também. É por isso que eles não me deixaram. Você não fala, hein? Eu também. É por isso que eles não me deixaram. Eu vaig fazer e desligar. Você está mutando eu, mas não amando quanto não você so. Você não tem nenhum negócio aqui, espera aí que eu entendi. Bom... escolhe esconde pela cidade com as crianças infantis achar uma criança em cima não tem mais nada bom vamos trocar o grupo estando aponta o laser patrulha para ver virilhas de um alvo mandados para atacar e me então não caiu regrupo o grupo para o combate carro lança poderosas mágicas bom temos que ver escolha qual lado pegar o cajado de volta ataque escolha recupera o cajado a escola novamente os campos da foto e fosse nos deixam red escapar em contração de controle para desativá-la o que tem que fazer depois vou naquele campo de força o campo de força seria onde seria nesse municipal aqui galera a escola aqui para baixo a escola mais perto Vamos dar uma deligada aqui, é bom dar uma olhada né, tem que precisar achar um sumidinho aí por aí, nada, nem nada. Eu era triste, mas eu encontrei Jesus na igreja. Não é bom finalmente saber o quanto tudo sucede? Nós iremos ir para a gravação mais tarde e morrer em nossa própria mortalidade se você quiser vir. Temos que vir aqui né. Bom, ele diz que nós temos aqui completo o campo de força. É, só falta mesmo esses dois galera. O campo de força, não deixar, Rainy escapar, encontrar, sai de controle, pode ativar, atacar, escolhe recuperar o cajado. Vamos recuperar o cajado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nada. Vamos recuperar. Achei em poção. Achei em poção. Achei em poção. Achei em poção. Alguma coisa que a gente tem que procurar aqui, galera, e recuperar esse cajão. . 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 e aí o medalhão coxinha da asa e a linguiça em vista outra filé é aquele outro medalhão e aí 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 a coisa é que ver Não Também não Essa sala aqui Mais a taxa de entrega 18 Não tem não Só tem 15 Alguma coisa aqui pra fazer galera Tem nada aqui Opa Objeto necessário Álcool Isoprofílico Álcool isoprofílico Deixa eu ver aqui se eu tenho Do verso Do do Álcool May May E aí eu tô aqui procurar porque aqui não tem e aí e aí e vamos para cá e aí e aí a bancada e aí e aí e aí Ah, eu uso o próprio filho Alguma coisa aqui que a gente tem que descobrir, galera Aqui Sobe Alco uso profílico Que você acha esse alco Que você acha esse bendito álcool uso propílico Imagem Opa! Uma coisa brilhando ali Explorar bem Caramba, essa coisa é enorme Vamo lá Vamo lá Eu estou dançando O que é isso? O que é isso? Que ratinho chato! Que ratinho chato! Que ratinho chato! Agora foi! Agora foi! Ok, quem está próximo? Você tem ele! Está conseguindo aqui! Aqui, 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 ali Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Vamos ver o que a gente vê Vamos ver o seguinte, galera Ai, desculpa aí, doido Opa! O chefe está em um lugar melhor agora, estou feliz de ficar em paz Vamos ver o pessoal do chefe Vamos ver o que a gente vê o que a gente vê Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui No correio, é caixa postal. É justamente lá, galera. Justamente aqui. Bom, algumas manhãs eu me desperto com um assalto assalto. Eu tenho que estar dormindo nisso, Fanny. Vamos aqui no... O centro... O centro comunitário, que é onde foi a destruição, né? Vamos lá. Eu acho, né, que foi lá. E aí, antes disso... O centro comunitário, que é o centro comunitário. O centro comunitário, que é o centro comunitário, que é o centro comunitário. Não. Parece que a Parenthood Unplanned foi bombada de novo. Você acredita nisso? É, aqui mesmo. Tem que vir aqui. Os campos da força não deixe o Sorin escapar. Encontra a sala de controle e para desativar. A sala de controle é aqui. Tem que vir aqui. O centro comunitário, que é o centro comunitário. O centro comunitário e para desativar. O centro comunitário, que é o centro comunitário. Tchau. 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 Não é. Também não é. Tem que encontrar aquele malandro, né? Onde será que ele está? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Está dando mais de 40 minutos aqui no vídeo, senão o vídeo fica muito louco. No próximo vídeo, nós continuaremos aqui a gameplay e descobrindo aqui o restante aqui da história, o que nós temos que descobrir aqui, beleza? É isso aí, galera. Quem não se inscreveu, se inscreve aí, compartilha, deixa o seu like. É muito importante para o crescimento do canal, beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, galera!